O Novo teve que entrar com a marcação especial para cima dele ou seria a marcação do Bozona? Aonde ele se movimentasse, se o jogador estivesse ali naquela área, seria a incumbência de marcar o Marcelinho? Bom, isso aí eu não sei, o Marcelinho é um dos principais jogadores do esporte, mas vamos ver o que o público que o Valdemar tem para nós, se for para a marcação individual, o que vai ser, então vamos esperar o que a equipe tem de melhor trabalho. Você disse que o jogo é diferente, seria diferente a postura do Novo dos últimos jogos? Não teria que sair para o jogo, mesmo com a postura do Sul, com as parteiras, e o tanto pode ter o Novo, ou não? Acho que não, porque a gente tem que manter o que a gente tem fazendo ao longo do campeonato, então as vitórias estão vindo, os resultados estão vindo também, então esse jogo não vai ser diferente, apesar de ser clássico, vai ser um jogo importante para a história, para a história do campeonato, então vamos ter que jogar com cautela, fazendo o que a gente fez durante o campeonato. Porque o Rogério é um desafogo, que é o lado direito, né? Com aquela movimentação, naquela velocidade. O Rogério está sendo um dos principais desafogos nossos, né? Ele e o Pedro estão segurando bastante a bola ali na frente, e isso a gente que joga ali atrás, os aguinhos e os filhos laterais, os volantes, também a gente respira um pouco até lá atrás, então vamos fazer prevalecer isso. Se colocou um...